Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Nigel e eu sou o super mega fã do Brasil, é isso mesmo, eu sou um super fã do Brasil e hoje trago-vos aqui nada mais, nada menos que outra individualidade do Brasil que fez muito por esse país. Aposto que sim, eu não conheço ainda, vou reagir hoje pela primeira vez, Alisson Pagliolinelli, o pai da agricultura tropical indicado para o Prémio Nobel da Paz 2021. É um vídeo do canal Verde Agritec, eu não faço ideia de quem seja o senhor Alisson, mas pelo que eles dizem aqui pelo título do vídeo, foi uma grande senhor para a agricultura brasileira, é isso mesmo, eu gosto de trazer aqui individualidades de todas as áreas, porque é isso que este canal se propõe, reagir, trazer, dar a conhecer, isto já nem é bem um canal de reações, é de dar a conhecer a todo mundo e até mesmo aos brasileiros, individualidades, pessoas, coisas que se passaram nesse Brasil que vale muito a pena vir a conhecer, ok? Então bora para o vídeo, mas antes disso inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe a sua sugestão. Este vídeo foi pedido lá no meu Instagram, se não me segue o link está aí na descrição deste vídeo e o primeiro link que está aí é para o meu novo canal, onde eu reajo a música e muitas coisas mais, e não é necessariamente, ou não é necessário ser do Brasil, pode ser de qualquer parte do mundo, é de onde você quiser, é só escrever lá nos comentários, e eu tenho todo o prazer em fazer esses reacts, ok? A reacts, vamos chamar reacts, eu já não chamaria assim, porque eu acho que é mais o dar a conhecer, o brincarmos um pouco e o nos divertirmos um pouco, ok? Aqui sim, aqui é para eu conhecer as individualidades, dar a conhecer e dar a conhecer o Brasil a todo mundo e verem com o quanto esse país é um espetáculo, ok? Então bora lá para o vídeo, vamos conhecer o Sr. Ellison, ok? Você conhece a história do homem que revolucionou a agricultura dos trópicos e a forma de produzir alimentos? Este é o brasileiro Alisson Paulinelli, agora o indicado ao Prêmio Nobel da Paz de 2021. O mineiro de 84 anos, engenheiro agrônomo, já foi ministro da agricultura e é considerado pai da modernização agrícola brasileira. Mais que isso, um dos principais responsáveis por fazer do nosso país o celeiro do mundo. Dr. Ellison, quando o ministro da agricultura e pecuária do Brasil, transformou a nossa agricultura, tornando-a moderna, sustentável e hoje o Brasil é uma grande potência agroambiental. Falar sobre Alisson Paulinelli é muito importante lembrar do seu legado de ter criado a agricultura sustentável nos trópicos. Paulinelli foi um dos responsáveis pela criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, em 1973. Paulinelli foi líder da implantação da agricultura tropical no Cerrado, um visionário que valorizou a ciência e a sustentabilidade. Tal transformação ocorrida nesse bioma permitiu a produção de soja, milho, algodão, carne e leite. Nos últimos 45 anos, a produção agrícola brasileira cresceu 384% e a produtividade mais de 500%. Em 2006, Paulinelli foi premiado com o The World Food Prize pelas contribuições para a melhoria da oferta de alimentos mundial. Vocês estão a ver aquilo que eu digo, eu não conhecia este senhor, Alison, é assim, é brutalíssimo o contributo, é isto que eu gosto, é isto que eu procuro com este, é assim, muitas das vezes nós dizemos, ah, mas o teu canal é muito pequeno, chega a só mil ou duas mil pessoas, é que vem um vídeo, ou três mil pessoas, depende do assunto, não interessa, uma pessoa já é bom. É assim, se alguém, se este canal, se este vídeo fizer bem, alguém se der a conhecer este senhor, se der a conhecer a história dele, se der a conhecer várias coisas sobre o Brasil, eu sinto-me feliz, nem que seja só uma pessoa. Porque é assim, meus amigos, o mundo é mudado lentamente, a cultura das pessoas é mudada lentamente e eu sei que estes vídeos vão ficar por aí a navegar durante muitos anos, a toda a eternidade, e sei que todos aqueles que os puderem ver vão aprender que este senhor, Alison, foi uma pessoa muito importante e é isso que eu quero que este canal traga, é cultura, é muita coisa boa sobre o Brasil, coisas que muitos canais não trazem para fora do Brasil. Falam-se, é lógico, alguém fez este vídeo, aliás, alguém não, o canal Verde Agritec, mas é assim, se calhar só o povo brasileiro, quem vive no Brasil é que veem este conteúdo, se calhar quem está fora não vê. Talvez, talvez, se eu puder, como português, levar isso para outras comunidades que falem português ou falem outra língua qualquer, porque este vídeo também está aí traduzido para, tem os subtítulos em inglês, é bom que chega muito, muita gente e muito longe para todos saberem da grandiosidade do Brasil. É isso, meus amigos, é isso, nada mais do que isso, ok? É assim, é muito bom mostrar ao mundo o quanto o Brasil contribuiu e contribui e vai contribuir para as melhorias de todos, é muito bom isso. O trabalho para o Nelly, que é o pai da moderna agricultura brasileira, hoje o nosso país alimenta mais de um bilhão de pessoas, o mundo todo, com comida de mais qualidade e mais barata. Até hoje, a Revolução Agrícola Tropical de Alisson Paulinelli, contribui para os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Ele transformou o Brasil, que era importador de alimentos, em exportador de alimentos, com base numa trilogia ele adora. Ciência, tecnologia, desenvolvimento. E homenageando quem? Gente do Brasil e do mundo. O foco de Paulinelli hoje está no projeto Biomas Tropicais e em levar essa solução agrícola brasileira para outros países da América e África. Por tantas conquistas coletivas idealizadas por Alisson Paulinelli, torna-se mais que essencial o reconhecimento do seu trabalho pelo Brasil e pelo mundo. Paulinelli é o maior brasileiro vivo. Então nós temos aqui que homenagear esse grande brasileiro Alisson Paulinelli. Por tudo isso e muito mais, estamos na torcida para que a obra de Paulinelli seja reconhecida mundialmente com o Prêmio Nobel da Paz em 2021. Paulinelli é nobre. Paulinelli será Nobel, se Deus quiser. Estamos na torcida. Pois é, meus amigos, o vídeo foi este, um vídeo curtinho, mas é assim, já me deu a conhecer uma grande pessoa, um grande brasileiro. É assim, eu espero, espero, eu não sei qual foi, ou se já atribuíram os prémios, não sei, estão muito a leste desta situação. Não sei se o Alisson, o Sr. Alisson, recebeu o prémio ou não, mas é assim, o meu desejo é que sim, se não foi entregue, que vá ser entregue e se já foi entregue, que tenha sido entregue ele. Uma pessoa que faz isto pelo mundo tem de ser reconhecida em todo o mundo, meus amigos, não só no Brasil. E é isso que eu quero, que este canal seja, seja um marco e seja um passo, porque cada pequeno passo se transforma lá à frente em grandes passos. É bom que o Brasil seja reconhecido em todo o mundo, que o Brasil não seja só samba nem futebol, que o Brasil seja realmente aquilo que ele é, um grande país e que contribui muito para todos, todos, em todo o mundo. É isso que eu quero, meus amigos. Eu gostaria que vocês entendessem isso, que a função deste canal é mesmo isso. Eu já criei algumas amizades no Instagram e mesmo aqui nos comentários, muitas pessoas que me seguem, que eu vejo que me seguem todos os dias. E eu gostaria que todos acreditassem que este canal não é só para nós, assim, oh Miguel, reaja isto, reaja aquilo. Não, eu quero reagir, mas eu quero mostrar, não só ao Brasil, mas sim a todo o mundo, que o Brasil é um dos melhores países do planeta e que tem muitas pessoas, bastante ou muito mesmo, muito importantes. Ok, então é isso, o vídeo vai ficando por aqui, não o conheci, se você sabe mais coisas acerca de Alison, já nem digo o segundo nome, porque é um pouco difícil para mim, mas... E então é isso, se você sabe mais coisas sobre Alison, por favor, deixem nos comentários, não sei quem, deixem aí para eu reagir, sem dúvida que eu vou fazer mais vídeos sobre este senhor. É assim, se for do seu agrado, mostrar ao mundo que realmente Alison mudou muito a agricultura e mais coisas, provavelmente você sabe mais coisas que ele poderá ter mudado. Deixe aí nos comentários para eu reagir, o vídeo vai ficando por aqui, então até ao próximo vídeo. Bye!